Música Essa cartilha Saiba Mais sobre Deficiência Visual Redida pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão Do Tribunal do Trabalho de São Paulo Foi feita com o objetivo de trazer informação sobre a deficiência visual Para as pessoas, principalmente, que recebem uma pessoa com deficiência na sua equipe Para trabalhar, né? Ou aquelas que vão ser colegas de trabalho dessa pessoa com deficiência visual E eu acredito que ela pode ajudar mesmo em outros aspectos Um pouco de informação sobre a deficiência visual Que também ajuda aquele que tem um filho com deficiência visual Alguém na família ou alguém na escola Nessas condições Então acho que vale a pena a leitura porque ela está bem simples Bem sucinta, com imagens Acessibilidade das imagens Explica um pouquinho o que é a deficiência visual Falando ali das pessoas com cegueira e baixa visão A gente tem a acessibilidade das imagens Que é a audiodescrição Que é justamente essa preocupação e trazer a informação para todos Então eu tenho ali a imagem da capa Mas eu tenho o equivalente textual dessa imagem Pensando na pessoa com deficiência visual Que vai ler este documento no seu computador Ou no seu celular Com a ajuda de um software leitor de telas E que vai ouvir a descrição dessa imagem E ter o mesmo acesso à informação das outras pessoas Conteúdo que traz bastante informação Passa ali do que é a deficiência visual Quais são os recursos que ajudam as pessoas com deficiência Explica um pouquinho sobre a audiodescrição Sobre cão guia Traz dicas de livros e filmes sobre a deficiência visual Para quem quiser ter acesso É só entrar em contato com a gente Nos telefones 11-3150-2347 Ou ramal 2589 E também através do e-mail Acessibilidade.trtsp.jus.br Logo, logo ela vai estar disponível no nosso site www.trtsp.jus.br www.trtsp.jus.br Música